A gente tá aqui em São Paulo, na maior cidade do Brasil, e a gente só tem um real pra voltar pra Londrina. Cara, a gente tá ferrado. Só que dessa vez, vai ter algo diferente. Cada um deles vai ser obrigado a voltar com um meio de transporte. Tirei. Ai, eu fiquei com o último, eu sempre fico com o último. Ônibus! Ele tirou ônibus, mano! Carro! Beleza. Eu vou de patinete, com certeza. A pé, a pé, a... Avião, mano. Não, não é possível, tá zoando. Mano, avião? Como que eu vou ter dinheiro pra isso? É baratinho. Eu não tenho a menor ideia como que o João Vitor vai conseguir uma passagem de avião em, sei lá, 24 horas. Mas é aí, é com ele, né? Peça sua sorte pra você, peça sua sorte pra você, e vamos embora. Não, João, vamos lá. Como todos esses vídeos, a gente tem algumas regras que eles precisam seguir, senão eles estão desclassificados. A primeira regra é que eles só podem utilizar o meio de transporte que eles sortearam. Infelizmente, eu saí com o pior meio de transporte. Eu tava olhando aqui no meu celular e demora, em média, 8 horas pra chegar em Londrina. O Ian tá de carro, ou seja, ele faz o tempo dele e é bem mais rápido que ontem. E o João nem se fala, né? O João, se ele conseguir o dinheiro, ele já tá em Londrina em 40 minutos. Eles precisam tirar foto com 3 verificados. Pode ser lá em São Paulo, pode ser aqui em Londrina. A única coisa é que eles precisam chegar aqui com essas fotos. Tô lascado, véi. Me largaram aqui com 1 real e eu tenho que voltar lá pra Londrina. Você acha que dá certo? Porra! Você não tem 1 realzinho sobrando aí não pra me ajudar? 2 reais. Como é teu nome? Paulo. Paulo. Valeu, Paulo. Primeiro, 2 reais garantido. Terceira regra. Eles precisam chegar aqui na casa com 10 reais. Pelo menos. Cara, então ferrou, porque eu preciso fazer uma quantia absurda de dinheiro. Porque pelo que eu vi, a passagem de avião pra hoje é tipo mais de 1.300 reais. Vou ter que trabalhar pra caramba, vou ter que pedir dinheiro pras pessoas que eu conheço aqui em São Paulo. Ai, mano, eu tô um pouco preocupado. Eu tô que nem aquele coelho ali no telhado. Inclusive, por que que tem um coelho no telhado? E a última regra é que eles precisam, obviamente, trazer 1 real que começou com eles. A pessoa que seguir todas essas regras e chegar aqui primeiro ganha 5 mil reais. Eu tenho um amigo meu que mora aqui na Paulista, então eu já vou agilizar a foto. Meu amigo é o Quirino, vocês conhecem muito bem. E ele mora a duas quadras de onde a gente começou o vídeo. Pelo menos isso vai me adiantar. Eu consegui falar com uma pessoa que eu conheço aqui, que é a Bibi. Eu já vou aproveitar pra tirar foto com ela e ver se ela consegue me descolar alguma grana. Eu tô vendo aqui no mapa e é um pouco longe. Dá uns 4 quilômetros. Então vamos andar. Meu Deus, que susto. Achei que era uma galinha. Vamos correndo. Eu tô na merda. Tá não. Me largaram aqui com 1 real, eu tenho que voltar lá pra Londrina. Você não tem 1 realzinho sobrando pra me avisar? Assim, qualquer coisa. Que eu tô querendo juntar uma grana pra ir comprar uns docinhos ali, vender, fazer mais dinheiro. Fazer a multiplicação da situação. Multiplicação da situação. É pra fazer, vai. Meu Deus, eu vou embora desse jeito ou eu vou embora? Ah, meu Deus. Chegamos aqui, velho. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Licença. E aí, Bibi? Cara, eu ia atrapalhar vocês. Desculpa, viu? Cara, a Bibi tá treinando e ela tá metendo a porrada ali no negócio. Eu tô com um pouco de medo. Tudo bem? Aqui é o lugar que a galera mete a porrada, né? Eu tô com um pouco de medo de pedir dinheiro pra Bibi. Tá. A academia dos influenciadores. Eu tô com um influenciador de dinheiro. É muito bom isso, porque eu preciso tirar foto com 3 influenciadores. Vai matar uma galera já aqui. Eu já tô me adiantando. Eu entrei aqui no site de aluguel de carro, fui no mais barato, é óbvio. E temos aqui, ó, carros, ó, por R$90, R$90, R$96. Então, obviamente, que a gente vai fazer a conta aqui, ó, do de R$90. Um lado bom é que o carro vem com o tanque cheio. Agora, chega em Londrina com o tanque? Eu acho que não. No caminho pra cá, eu já fui procurando o valor da passagem. Eu preciso juntar em torno de R$135. O que me conforta é saber que o João Vitor precisa ganhar, acho que, 10 vezes, pelo menos, esse valor pra conseguir ir embora pra casa. Pela amizade. Assim, você não consegue me ajudar na questão financeira. R$100 eu ajudo. R$100 ajuda? Boa! Ganhamos aqui R$1.000 da vida. 3, 2, 1 e... 1 barra 3, que a gente precisa... Agora vamos treinar. Hã? Que assim, ele acha que vai ganhar R$100 de graça? Já estamos subindo aqui pra tirar foto, querido. Minha primeira foto, graças a Deus. Agora eu preciso achar mais duas pessoas pra tirar foto. E eu não conheço ninguém em São Paulo. Já postei no meu Instagram que eu tô aqui em São Paulo, eu vi uma floricultura que me mandou mensagem, que tá uns 2km daqui. Mãe, sabe se tem uma floricultura por aqui? Tem ali na frente. Ali na frente? Que lindo tá aqui. Nossa, você não sabe como é bom te ver. Só pra eu garantir... Tente uma foto. É. Quase não caltei o cara já. Vai, pessoal! Vai, bebê! Eu tô maluco, cara! Não, vai. Vai, bebê! Você tá aqui, João? Sim, sim. Olá! Olá! É aqui que tá precisando de um ajudante? Sim mesmo! Então, hoje tem um evento. Tem que terminar as coisas aqui no computador. Você não quer fazer um arranjo pra mim? Coisa rápido. Um arranjo? Mas eu não sei se eu sei fazer E agora tem que juntar dinheiro pra ir embora pra... E como é que você vai juntar dinheiro? Então, eu queria saber se tem alguma coisa que você pode me ajudar aqui na sua residência, sei lá Ó, seguinte, eu vou comer carteira aqui, eu juro pra você Eu não sei quantos reais tem dentro dela Não, o que é isso? 45 reais, de graça? O que você quer que eu faça, querido? Numa situação normal, talvez eu não pedisse isso Mas como você vier até a minha casa, eu juro pra você Eu dormi mal tem uns dois dias Eu quero uma massagem nas costas Ó, é isso Eu não sei se vocês entenderam o que aconteceu lá dentro Porque tava muito frenético Mas eu encontrei a Bibi e consegui tirar foto com ela Ela me fez o Pix E aí acabei encontrando mais pessoas lá também Que são verificadas Eu tirei foto com a Cintia, com a Ananda e com a Duda Ou seja, quatro pessoas já Já encerrei as minhas fotos de influenciadores Porém, eu pretendo tirar foto ainda com muito mais gente Então, vamos lá Vamos fazer um arranjo de flor maravilhoso aqui A florzinha aqui Pra cá Que flor que é essa? Niri É uma flor indiana O que é que a gente não faz por 45 reais? Tem um detalhe Eu combinei com a galera da agência de São Paulo Pra deixar lá alguns envelopes surpresas Se eles forem lá na agência Eles podem ter acesso a esse envelope surpresa Dentro desse envelope pode ter uma quantidade baixa de dinheiro 5 reais Ou pode ter também tipo 500 reais E aí vai dar sorte da pessoa Obviamente também pode ter envelope lá que não tenha nada Mas aí é muito azar, né? Ai, ai Eu acho que é aqui ADR em São Paulo, cara Eu vim aqui a pé Lá da academia Eu vim aqui procurar algum bônus Achamos Meu Deus Como é que você tá? Olha que negócio bonito, cara O que você tá segurando aqui? São envelopes com extras pra vocês São bônus que tá aí, né? Fala sério Se você não colocaria isso aqui na tua varanda Na tua mesa de jantar Isso aqui tá maravilhoso Pausa o vídeo agora e dá uma nota Deixa aí nos comentários de 0 a 10 pro meu arranjo Ó, se vocês quiserem uma coisa muito importante O que, meu Deus? São flores Água Realmente Água, Jeová Primeira foto tá garantida aqui Eu e o senhor Quirino E galera, eu tô indo pro meu primeiro trabalho Que vai ser um restaurante japonês Um amigo meu me indicou aqui E eles tão precisando sabe o que? Publicidade E hoje eu sou um mestre em publicidade 1 a 6 Você tem o número da sorte, Kate? 7 7? Legal, a gente não tem 7 Ai, meu Deus do céu É quase o que vai decidir no destino Tá, eu vou escolher um Eu tô nervoso, Kate Você ganhou 300 reais Ah, moleque É hoje que a gente volta pra Londrina Caraca, mano E mais os 100 reais que a Vivi me deu 400 reais Notícia boa Um amigo de um amigo meu que é aqui de São Paulo Falou que um amigo dele Olha isso Gente, esses vídeos é sempre assim Fala com um que fala com outro que fala com outro Tem uma loja de bike Que é por aqui perto também Já tem mais um emprego garantido Tá tudo certo Zerou? Zerou Então, falta uma coisinha, né? É sério? Sério Meu Deus, obrigado Vou lá na agência e vou ver que bônus que é esse Então, bora correr pra agência Que também não tá tão longe E, cara Torcer pra ser coisa boa Nossa, que delícia Galera, eu tô aqui em São Paulo E como vocês sabem Eu gosto muito do restaurante japonês Dessa vez eu não consegui um trabalho normal, físico Dessa vez eu consegui uma publicidade Agora, vamos embora, cara Vamos embora Que a gente precisa correr Ó, pega essas coisas aí Vamos embora Partiu Eu acho que é aqui Cara, o que esse pássaro tá fazendo aqui? Que a vontade, entra aí Quer água? Quero Vou pegar uma ali Entra, põe, põe Vou pegar ali naquela geladeirinha Quer uma coquinha, um cafezinho? Não, tô tranquilo Sala do patrão Ai, gente Eu nem acredito que eu tô aqui dentro, sabia? Tem um banheirinho ali Olha ali a banheirinha Ei, Laia Eita, banheirinho bom Pronto Deixamos ele aqui Ô, João, mas é... Ô, João Vitor É blindado Eu vou deixar você sair Se me responder uma pergunta Isso não vale Quando foi inaugurada essa agência? Eu não sei A Kate sabe se a resposta estiver certa Ela te solta Foi dia 12 Dia 12? Ano Qual ano? 2022 Abra, eu acertei, João Vitor Vamos embora Comida tava maravilhosa Juro pra vocês, amei E pelo seu trabalho Pelo sua dedicação Vou te dar 50 reais Você não sabe o quanto Que eu tava precisando desse dinheiro Tô indo pro meu segundo trabalho do dia Ele fica uma hora daqui E eu vou de metrô Porque eu não quero gastar meu dinheiro público E agora O próximo destino É encontrar O velho Muto Moriçoca Ai, gente, ó Como eu tô sem tempo Eu vou no... No do... Eu vou no que tá no meio Tá no meio Deve ter algum motivo Ganhou Tem bastante zero aqui Yeah Ganhei 25 reais Agora, bora correr pro próximo trabalho Como eu peguei o bônus lá na agência Eu decidi que eu ia vim de Uber, né? Pra dar um... Pra dar um... Se você quiser deixar a gente aqui E de Uber pra chegar no Muca É 50 minutos, mano O Muca simplesmente tá no fim do mundo Cara, saindo daqui Eu tenho outras coisas pra fazer Só que eu não sei se vai dar tempo Mano, São Paulo é tudo longe, mano Tá mais me preocupando É essa foto com os influenciadores Porque todo mundo de São Paulo Que eu conheço não tá aqui Então eu não sei o que eu faço Eu tô focando em fazer a grana E depois eu me preocupo com os seus influenciadores Cheguei agora aqui pro meu segundo e último emprego Porque eu tô praticamente sem tempo Eu não sei o que eu vou fazer aqui Mas já são 2h20 E daqui até a rodoviária É pelo menos uns 40 minutos O ônibus sai 3h30 Oxi, eu já tava me esperando com uma vassoura O céu caiu Isso A gente tava te esperando mesmo Ai, que delícia Tem várias coisas aí pra você lembrar Deixa comigo que eu vou dar conta do recado Orissoca Nossa, que momento eu ia narrar Olha aqui, ó Essa é realmente a casa do Orissoca É Meio de vão 100, 7 anos atrás Quando eu tinha fãs Bem-vindo Tô arrumando aos poucos Você tem 3pc Olha isso, o quanto de pc que ele tem, mano Você tem 2pcs pra usar uma live topzera Então Eu vou Só volto a colocar um monto É isso aí Então é isso Só volto Se fosse um vídeo normal Eu falaria, cara Beleza, tenho uma grana Vou voltar de busão Carro, carona Só que não Preciso voltar de avião Ou seja, mais caro Mais caro Gente Praticamente tô chegando aqui No meu último emprego É por aqui É uma loja de bicicleta E assim Eu espero que depois desse emprego Eu já consiga fazer as contas Pra pegar o carro e ir embora E aí? E aí? Falei Falei Tem muito serviço aí? Cara, pouquinho Vou te dar uns conselhos aqui Pra gente fazer essa bike aqui Vou ser bem sincero De bike eu manjo Pedalar e frear Mais nada Tenho 400 reais Pela nossa amizade O tempo de experiência Que você tem também Acumulando bens Eu queria que você me ajudasse Entendeu? Uma grana boa Terminei Agora vamos correr, gente Que eu tenho 40 minutos Pro meu ônibus Seu serviço ficou muito bom Parabéns Ah, muito obrigado Eu amo de perto da filha Ah, eu até dei uma passadinha de pano Que bom que ela gostou Vou fazer o seguinte O quê? Você vai me ajudar Que tá razona Então basicamente Eu vou fazer o trabalho De arrumar aqui Para de PC do Muca Eu vou tirar Esse computador Que tá aqui em cima E substituir por esse aqui Certo? E fazer funcionar Bom, hora da verdade Saber se isso aqui Tá funcionando ou não O computador tá Agora, por enquanto Nada acendeu É, eu tô Realmente tá Tá um pouco esquisito Deixa me desejar Eu tô achando Não, pelo menos Tá bobulhando Ai, que beijo Fazer merda Isso, né Fechou Ué, isso é muito errado Isso tá muito errado Aí Não, e que contraste, né De fazer arranjo de flor Pra cortar cabo de bicicleta O valor que você decidir Uns 80 reais 80 reais Não foi nem o Uber De lá pra cá Um preço fair Uns 400 Ah, inclusive Eu tenho que tirar uma foto Com você Acabei de lembrar Do nada É, porque eu Acabei tirando foto Com vários influenciadores Entendeu? Obrigado por me chamar de influência Vou te dar 84 reais Pelo trabalho Pela amizade Vou te dar 400 Então vamos lá Então agora é a hora do pagamento O homem tá cá Cinquentão, velho Cinquentão Tá bem valorizado Mas eu me esforcei Eu tô muito curioso Pra saber como que tá O andamento Lá em São Paulo O que você tá fazendo Nesse exato momento Eu tô vendo que você tá Num fundo de bike Eu acabei de trocar Cabo de uma bicicleta Tô aqui com o meu patrão Já tá com a grana? Agora eu tô meio Atrasado na questão Das fotos No pior das hipóteses Ele ainda pode tirar foto Com alguém aqui em Londrina Chegamos aqui na rodoviária Galera Pelo que eu vi Nós temos 15 minutos Pra comprar passagem Só que eu não sei Onde compra a passagem Consegui comprar as passagens Aqui Faltam 10 minutos A gente tem tempo Inclusive eu acho que Eu até comprar uma água Não vou Não tenho dinheiro pra água Meio apertadinho Cara eu consegui entrar Faltaram 10 minutos Meu Deus do céu O dinheiro foi contado Eu não tenho dinheiro Pra comprar uma água Que bom Porque assim Só pra lembrar você Existe uma regra Que você precisa chegar Com 10 anos Isso Então eu tenho uns 10 reais Ah tá Entendi Tá marcando que você vai chegar Aqui que horas mais ou menos 11 e 35 Por aí 11 e 40 Meu Deus Se o João Vitor for rápido Ei Joãozão Onde você tá cara Cara pra ser mais exato Com você Eu vou trabalhar aqui ó Caraca você vai trabalhar Na Johnny Rockets Só pra eu ter uma noção Qual que é o valor Da passagem de avião Você já viu isso? 1.200 reais Você já conseguiu Quanto? 884 E outra coisa Você já sabe qual é o horário Que você vai pegar? É 10 e meia da noite É eu vou chegar a 11 e meia Entendeu? E foi o único emprego Que eu consegui aqui em São Paulo Mas pelo menos é tipo O emprego da hora Bom galera Tá aqui ó Comprei 5 reais em paçoca E agora eu vou tentar Dobrar esse valor que eu fiz E olha a paçoca Será que o É um real? Não, não, não Mentira cara Tá com meu nome aqui Só que eu vou levar a paçoquinha Mestre Olha a paçoca É só um real Fala mestre Vamos adoçar esse dia cinzento Levar uma paçoquinha É só um real Aê Vai levar duas Eita nossa senhora Tem que torcer a paçoinha Sério Dancinha Dancinha Tem que dançar De uma hora Uma dança E a própria Da Johnny Hopkins Pô mesmo Toma paçoquinha aqui Pra você Aí ó Um docinho Coisa boa Eu não me aguento Gente Tá Não vou dar uma paçoquinha Pro carro É um real É um real É um real Olha a paçoca Já foi essa aqui Com o inicial Em treinamento Eu quero ir pra minha casa Me ajuda a ir embora Ah vai ter Com fé em Jesus Cristo Pra me ajudar a ir embora Que eu não aguento mais Meu Deus do céu Calma lá Pera aí Pode pegar Sério? E a paçoca Aí ó Muito obrigado Gente Obrigado meu Deus Ah não cara Olha isso aqui Meu Deus Tá bom? Só deixa aí Em cima Nossa Dá um zoom Isso aqui Cara Ah não Pode pegar Essa parte Por em cima Oh A batata Oh Bianca Poxa vida A gente tinha comi nada Bianca O que você apertou Aqui Vai fugir alguma coisa No caso É pra ficar O lanche aquecido Vai ficar quentinho Tá preparado Se me dá licença Não para aqui Meu Deus do céu Isso aqui tá muito bom Bom galera O que que eu vou fazer Eu já vou reservar o carro Vou pegar esse aqui Golzinho De 96 reais Já vou fazer a reserva aqui Pra não ter erro de perder E aí Angélica Tudo bem? Isso seria O seu pagamento de hoje Ah meu Deus do céu Que que eu amo essa parte Eu amo demais Nossa senhora Um amigo meu Que é verificado Acabou de me mandar mensagem Só que o que Eu não tenho mais tempo Porque ele tá 40 minutos daqui Então eu vou fazer Uma chamada de vídeo Com ele E vou tirar um print Print é foto Aê Nossa senhora Eu já tô atrasado Vamos 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 Galera Cheguei aqui ó Pode ver Tem um monte de empresa De aluguel de carro Mas ó Vou chegar aqui Na que meu carro já tá Reservado Mas é isso gente Vou entrar a pé E você ir de carro E aí gente Já são seis e pouco Tá mais tardinho aqui Faz um tempo já Aê meu povo Estamos motorizados Vou ficar pra Londrina Que eu não aguento mais essa cidade Foi muito bom São Paulo Enquanto durou Até mais A questão é que agora Falta 240 reais Pra minha passagem E eu só tenho uma pessoa Que eu vou encontrar agora Porém Eu conheço outras pessoas Só que não vai dar tempo De encontrar elas Entendeu Eu vou ter que ligar Alô Fala chovada Eu queria só Te pedir um favor De brother mesmo De amigo Um pix Uma pixada De 200 reais Mano Mano Vai 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 Prometo que vai A gente não faz pro amigo né É nóis Achou Tamo junto Mano Vou pedir passar o pix E já vou indo direto Pro próximo trabalho Que eu tenho O Ian já está vindo de cá O Caio Tá vindo de ônibus E o João Vai pegar o avião Cara Eu não sei Quem vai ganhar isso Eu só sei que pelas contas Eles vão chegar aqui em Londrina Praticamente juntos Aqui ó Só tem dois politinhos E aqui Já tá o símbolo Da gasolina Eu fiz a conta Aqui meio por cima Pra sobrar Os 10 reais Mais a moeda do Pedro Eu tenho uns 80 Pra pôr 80 de comum Eu vim aqui no banheiro Pra dar uma pensada E eu pensei em voltar Pra Londrina Pensando apenas Na rapidez de voltar Só pensei no ônibus E eu esqueci De tirar a foto Os influenciadores E o Uber acabou De deixar a gente aqui No nosso último trabalho E cara É um lugar Que eu acho que vocês conhecem Salt ZN Nada mais é Do que a pizzaria De Felipe Prior E mano Já de primeira mão Já adianta Sou teu fã Obrigado Falta 140 reais Pra fechar Eu não dou dinheiro Pra fazer Graça não Eu falto 140 reais Pra fechar a passagem Você faz essa moral mano? Faço Mas você vai dar uma moral pra mim Você vai fazer uma pizza pra mim E com isso Pelo fato de eu ficar nervoso E tudo mais Tipo Começando uma dor de barriga Aqui agora No ônibus Mas tipo Eu vou esperar chegar em Londrina mesmo Ô De 0 a 10 Quanto você acha Que eu vou me dar bem Nisso aqui? 3 3? Puta mesmo O cara me deu 3 No ônibus 0 a 10 Ó Abri na massa Vamos lá Farinha na massa Farinha na massa Fico impressionado Cara Então destaco aqui Calma aí Tá no meio Aqui Ó É nice Repita Você vê Maior Vai A toma Tô confiando em você Não Ele tá aparecendo Meu pai Aqui Aí A gente vai espalhar Já na mãe Caracol Cozinho É Isso aí Eu sei Do fundo da coxa Vai Bota comigo De novo E pega Pega o restante Ficou ali Posso montar assim Que nem um Lego Pode aqui Com confiança Entendeu? Ah mano Aqui pode estragar tudo Puxa Puxa e empurra Puxa e empurra Tô louco 140 pontos Ó É Deu bom O ônibus parou novamente galera Espero que essa seja a última parada Ele falou que a gente vai ficar aqui 30 minutos Vai estar tudo correndo ao contrário Nada a favor Vamos embarcar aqui cara Exatamente 10 horas da noite E a gente vai pra Londrina Uns em pouquinho a gente tá pousando O avião do João já pousou E o ônibus do Caio já tá chegando na rodoviária Mano Vai ser uma corrida insana Inclusive o Ian já tá na cidade Só que ele teve que parar pra pegar alguma foto Porque tá faltando foto pra ele Mano Eles vão chegar em cima Um do outro Galera Cheguei Licença Bora mano Partiu minha querida Galera Chegamos em Londrina agora aqui E eu espero que os Max não tenham chego ainda Vambora minha filha Vambora que os meninos não devem até chegar ainda não Vambora Acabei de chegar aqui em Londrina E esse anjo me salvou Porque eu tava perdido Eu não sabia o que eu ia fazer Vai cair Onde comigo? Carlinha me salvou A amiga dela Verificadíssima Aí duas Pra garantir Três Quatro Gente Tchau 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 Bora Vamos embora Vixe velho Tá acabando a gasolina Eu vou até esse carro parar Eu vou até esse carro parar Nada vai me fazer perder esse prêmio Olha aí o carro do Ian É o carro do Ian Vai 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 Bora que o Caio passou a gente Vai ficar aqui mesmo o carro Só vou trancar certinho E é isso Vamos 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 Ai 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 Obrigado Obrigado Por ter Ai Bora Bora O porteiro abriu o portão pro Caio Será que ele vai abrir pra gente também Não vai nada Vai nada Só ajudou o Caio A festa foi liberado Vamos cara Quem tá na frente Viu Já lá Vamos embora Nossa senhora Reta final Reta final Último gás Caio Vamos Agora que eu quero ganhar Que o Caio O Caio ultrapassa aqui nessa corrida Só não sei se o João tá chegando Vamos Galera tamo chegando no condomínio cara Nem sinal de nada aqui na rua Eu tô um pouco preocupado Vamos que vamos Eita aí mano Agora são 11h30 e sim Os moleques devem tá chegando todos Eu ia tá correndo Ele abandonou o carro Ele abandonou o carro Vamos lá Último gás Falta dois quarteirões Falta dois quarteirões Eu acho que eles vão ali Mano tem uma luz ali Tem uma luz ali Mano eu acho que é eles Eu acho que é eles Tem um carro vindo Só falta o seu João Vitor Aí é ele mesmo É o João É o João Sai Passou Falou galera Falou Passa o Caio Passa o Caio Passa o Caio É o João Não 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 Passou Passou Caraca Eu ia morrer Eu preciso saber de uma coisa Vocês seguiram as regras Se você seguiu as regras Você ganhou Cinco mil reais Inclusive Eu ia falar com você sobre isso O que? Ah que isso mano Eu quero a foto verificada Ai que safado Você conseguiu as três fotos Se você conseguiu as três fotos Com os verificados Você ganhou cinco mil reais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Oh meu Que é Cinco mil reais Que eu ganhei